Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 1 milhão e 600 mil dólares da Operação Lava Jato foram repatriados por autoridades brasileiras. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, Roberto. Esse valor foi recuperado este mês e estava em contas de empresas offshore da Suíça em nome de João Procópio Junqueira de Almeida Prado, preso na Operação Lava Jato, acusado de atuar como laranja do doleiro Alberto Youssef para lavagem de dinheiro. Procópio firmou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal em maio de 2015. Além desses 1 milhão e 600 mil dólares que foram recuperados, foram obtidos também documentos dessas empresas offshore, que vão agora ajudar nas investigações aqui no Brasil. Roberto. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou hoje da reunião de instalação do Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Após o encontro, o ministro falou da importância do setor de pesquisa para superar a crise econômica do país. Eu integro nesse conselho todos os expoentes da comunidade acadêmica, científica, as personalidades vinculadas à inovação, de dentro do governo e de fora do governo. A lei orçamentária de 2017 prevê para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações um aumento de investimentos em mais de 20%. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 4 bilhões de investimentos, esse ano teremos aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Não há país no mundo que conseguiu superar uma difícil conjuntura econômica sem investimentos e políticas públicas bastante precisas nesse campo, na pesquisa, na ciência e na inovação. Os empregadores têm até 17 de março para declarar a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Os dados são importantes para a criação de novas políticas públicas no setor e também para garantir direitos dos empregados, como o recebimento do abono salarial. Há dois anos, este empresário iniciou um empreendimento no ramo de produtos naturais e suplementos esportivos. Hoje, já são 12 lojas no Distrito Federal que empregam cerca de 200 pessoas. Para ele, os compromissos fiscais e tributários são prioridades, como a declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que é importante tanto para a empresa quanto para os funcionários. Nós enviamos essa informação na época certa e o grande interesse é que os trabalhadores que têm direito a esses abonos, eles possam retirar esse benefício. A RAIS viabiliza a percepção do benefício do abono salarial. Aquele trabalhador que não está registrado na RAIS, embora possa ter direito ao abono, mas ele não consegue sacar esse abono. É através da RAIS que a Caixa Econômica seleciona quais trabalhadores têm direito a receber o abono salarial. A RAIS é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. Nela constam dados como o número de empresas, em que municípios estão localizadas, o ramo de atividade e a quantidade de empregados. E o Ministério do Trabalho já começou a receber as declarações da RAIS 2016. O prazo termina em 17 de março. Quem não fizer a declaração ou fornecer informações incorretas poderá pagar multas, que variam entre R$ 425 até cerca de R$ 42 mil. São obrigados a declarar a RAIS todas as empresas que possuem CNPJ, tanto as empresas que possuem empregados, como as empresas que não possuem nenhum empregado. Além disso, declaram a RAIS também os microempreendedores individuais, que são chamados MEIs. Nesse caso, os MEIs que possuem até um empregado, são obrigados a declarar a RAIS. A declaração deve ser feita somente via internet. E para esclarecer dúvidas, o Ministério do Trabalho lançou o manual da RAIS, que está disponível na internet e reúne informações sobre quem deve declarar, a forma correta de realizar a declaração e os prazos. Isso, mais informações você encontra na internet. O endereço está aí no vídeo, www.rais.gov.br. Uma pesquisa avaliou os 15 principais aeroportos do Brasil nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. E o período apresentou o melhor resultado das 16 rodadas da série histórica. O de Curitiba foi o terminal mais bem avaliado em 2016. A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro fez um balanço do desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil, que são responsáveis por 80% da movimentação total da aviação no país. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, mais de 14 mil viajantes avaliaram itens como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão, numa escala que vai de 1 a 5. E neste período, a pesquisa apresentou o melhor resultado das 16 rodadas da série histórica. 90% dos passageiros consideram os aeroportos bons ou muito bons. O de Curitiba foi o campeão entre os mais bem avaliados. O aeroporto internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, a cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança, a limpeza dos sanitários e a velocidade da restituição de bagagem. Em segundo lugar, aparece o aeroporto de Recife, com 4,54 pontos. Brasília ocupa a terceira colocação, com 4,44 pontos, e o terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 4,39 pontos. O déficit em transações correntes tem queda de 60% e é o melhor resultado em nove anos. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. Os valores representam a troca de mercadorias e serviços com outros países e é um dos principais indicadores das contas externas. Mesmo negativo em 23 bilhões e 500 milhões de dólares, o déficit foi o menor desde 2007. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto